Oi, oi, oi gente! Tudo bem? Eu demorei pra caramba, mas o vídeo de hoje é finalmente sobre os produtos seda liberados pra low pool. Desde que eu anunciei que eu sou embaixadora seda nesse ano, vocês me pediram muito pra gravar esse vídeo. E aí, hoje eu trouxe um vídeo bem completo. A gente vai falar sobre vários produtos de seda que são liberados pra low pool. Eu sei que muita gente não sabe que seda tem produtos liberados e tem bastante produto liberado pra low pool. Infelizmente, só não tem nenhum shampoo por enquanto, mas é isso mesmo, por enquanto, seda ainda vai desenvolver muitos produtos liberados pra técnica. Então, hoje a gente vai falar sobre condicionadores, cremes de pentear e cremes de tratamento. Eu não vou mostrar pra vocês todos os produtos liberados nesse vídeo, eu vou mostrar alguns exemplos, mas aqui embaixo, no box de informações, tem a lista completa de todos os produtos de seda liberados pra low pool. Então não esquece de clicar aqui pra acessar todos eles. Eu vou começar, gente, pelos condicionadores, porque hoje praticamente 90% dos condicionadores de seda são liberados pra low pool. Isso significa que eles são livres de petrolatos, óleo mineral e produtos sem esses componentes, eles são super indicados pra cabelos mais fragilizados, cabelos que tendem a ser mais ressecados. Então, o meu caso, por exemplo, de cabelo cacheado, também quem tem cabelo crespo, costuma gostar bastante de produtos sem esses ingredientes, sem esses componentes, produtos, em resumo, que são liberados pra low pool. Então, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre 5 condicionadores liberados, 5 dos meus favoritos. Vou ressaltar quais são, assim, os 3 melhores, na minha opinião. E aqui embaixo vai ter a lista completa, combinado? E eu vou começar por um produto que eu já falei lá no meu Instagram, que é o Seda Amarelinho, óleo hidratação. Como o próprio nome diz, ele é rico em quem, gente? Em óleo, né? E o principal óleo que tem aqui dentro é o óleo de argão, óleo super nobre, que o meu cabelo ama. Eu gosto muito desse condicionador, ele tem uma textura bem consistente, emoliente na medida. O cheirinho dele também é uma delícia, é um cheiro bem suave, mas que fica no cabelo, sabe? E deixa o cabelo perfumado. Eu amo esse produto, é um dos meus condicionadores favoritos. Agora, os outros 4 condicionadores, todos eles, são da linha Recarga Natural, que é uma linha de seda que realmente tem essa pegada um pouco mais natural. Então a gente tem aqui, mel anti-quebra, que eu já até fiz resenha aqui no canal, hidratação anti-noz, pureza detox e bomba de nutrição. Eu vou começar falando desse aqui, que já tem resenha. O link vai estar aqui embaixo pra vocês verem todas as características desse produto. É basicamente o meu condicionador favorito. Ele é muito maravilhoso, levinho, mas é super hidratante. Todos os condicionadores de seda agora têm aquela tecnologia maravilhosa do poder da máscara no condicionador. Então todos eles vão dar uma super hidratação pro seu cabelo. Basta aplicar, deixar agir por um minutinho no banho e vocês vão ver o resultado dele, tá bom? Então o condicionador laranjinha de seda, mel anti-quebra, que tem mel e óleos, é o meu favorito. O meu segundo favorito da linha Recarga Natural é o Bomba de Nutrição. Gente, esse condicionador é maravilhoso. Ele tem cacau e manteiga de carité. Ele é super indicado pra meninas de cabelo crespo. As crespas, embaixadoras e seda amam esse condicionador. Ele tem um cheiro muito delicioso. Tem um cheiro... Ai, gente, é muito gostoso esse cheiro. Dá vontade de comer, sabe? O condicionador. E eu amo esse produto. Ele é um pouco mais consistente do que o anterior, o laranjinha de mel. E eu também gosto muito desse condicionador. O próximo da lista é o Pureza Detoxa, esse verdinho aqui. Ele tem chá verde e extratos cítricos. E ele já tem uma pegada bem diferente dos condicionadores anteriores. Que são um pouquinho mais nutritivos, são ricos em óleos. Esse daqui tem como característica o chá verde, que é um antioxidante. E os extratos cítricos, que dão refrescância pro cabelo. Então, é um produto bem diferente. E é bem bacana de intercalar com os outros, que tem outra pegada. Eu também gosto muito desse condicionador. E o último condicionador liberado que eu vou falar nesse vídeo é o Recarga Natural Hidratação Antinóis. É o produto mais antiguinho da linha Recarga Natural. Eu gosto muito desse produto. Ele tem óleo de coco. E eu acho que ele dá uma super hidratação pro cabelo. Ajuda muito a desembaraçar e tela super bem a cutícula. Também é consistentezinho na medida. O aroma dele é um docinho muito gostoso. E bem levinho, bem suave. Não vai incomodar quem é chata com o cheiro. Então, eu também amo esse condicionador, que também é liberado. Agora, vamos falar deles, dos cremes de pentear, gente. No momento, esses são os três cremes de pentear de seda liberados pra loucura. Isso mesmo, no momento. No momento, por enquanto. Então, gente, eu vou falar um de cada vez. Meu favorito é esse daqui. Recarga Natural Hidratação Antinóis. Ele é incrível, gente. É aquele creme de pentear maravilhoso. Meio milagroso, na minha opinião, sabe? Ele tem uma textura super levinha. E aí, de cara, você acha que ele não vai conseguir segurar muito bem os cachos. Mas, por alguma tecnologia que tem nesse potinho, ele segura muito bem os meus cachos. Ele me dá dois day afters maravilhosos. Esse é o meu favorito. Hidratação Antinóis da linha Recarga Natural. Eu também gosto muito do amarelinho, do óleo hidratação. Ele é bem mais oleosinho. Então, quando o cabelo tá pedindo mais nutrição, é nele que eu aposto. E o terceiro creme de pentear de seda liberado é o Ceramidas, que eu vejo muita gente falando muito bem na internet há bastante tempo já. Ele tem como principal característica deixar o cabelo mais forte e com mais brilho. E realmente é perceptível como os cachos ficam muito mais iluminados, sabe? Muito mais brilhosos quando eu uso ele. E pra fechar esse vídeo, a gente vai falar da categoria de produtos que eu tenho certeza que menos a gente sabe que seda tem produtos liberados. E sim, tem. Que é o creme de tratamento, gente. Seda, no momento, tem seis cremes de tratamento liberados pra louco. Que são Ceramidas, Quera Force, óleo hidratação, restauração instantânea, crescimento saudável. E esse aqui, cachos definidos. Sim, gente! O famoso creme verdinho, que toda cacheada já usou na vida. O creme de tratamento dele é liberado pra louco. E ele tem fitagem complexa, deixa o cabelo mais nutrido. Quem segue louco também tem a possibilidade de usar. Então é isso, gente! Não esqueçam de acessar o box de informações pra ter acesso à lista completa de produtos liberados de seda. Compartilhem esse vídeo pra que ele chegue na maior quantidade possível de pessoas. Vou mostrar pra todo mundo que o seda tem produtos liberados. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, gente, eu vou reforçar o que eu já falei em outros vídeos. Vou falar aqui de novo. Seda tá desenvolvendo diversos outros produtos liberados pra louco. Então, esse é o momento. Comenta aqui embaixo o que você gostaria que o seda desenvolvesse. Clica no gostei, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!